Agora, pela Rádio Alto Uruguai, Filosofia da Vida, Reflexões do Cotidiano, com Rude Neida Rosa. O conhecimento amplia o espaço da vida. Saber é poder, a verdade vos libertará. Todas essas frases, essas expressões, ao longo do tempo, dentro da história e da filosofia, nos lembra algo muito importante. Nós não nascemos prontos. Nós não nascemos sabendo tudo. Por isso, é uma atitude sábia colocar-se diante da vida como aquele que aprende. Você que nos ouve pela Rádio 106.1 de Humaitá, Rádio 92,5 de Três Passos. Como a nossa vida fica mais fácil quando nós sabemos fazer as coisas? Seja o ato de ler, escrever, cozinhar, dirigir ou produzir algum tipo de material ou produto. De fato, o conhecimento verdadeiro amplia o espaço da vida e torna a nossa vida mais fácil. O conhecimento faz homens sábios e a humildade faz grandes homens. Diante dos aprendizados da vida, seja humilde para admitir os seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los sempre que necessário. Quem se coloca diante da vida com a necessidade de aprender? Na dor se torna mais forte, no medo se torna mais corajoso e a paciência o faz mais sábios. Aprender a encarar a vida com sabedoria não é algo que se aprende somente nos livros, na escola ou apenas com as vitórias. A sabedoria deve ser cultivada ao longo de toda a vida, através de experiências, vivências, erros e acertos. Nas pequenas coisas que você faz diariamente, no modo como você as executa, você pode se tornar mais sábio e fazer com que esta sabedoria contagie as pessoas que estão ao teu redor. Porque o mundo se torna melhor não é somente quando nós fizemos grandes feitos, mas quando nós colocamos amor, sabedoria, paciência e coragem nas pequenas coisas que nós fazemos diariamente. Aprecie o conhecimento positivo da realidade. Já dizia o velho poeta, há pessoas que lamentam que as rosas tenham espinhos, e há aqueles que sorri por saberem que os espinhos têm rosas. Como você costuma olhar o caminho da vida? Que conhecimento orienta teus dias? Aquele que sabe apenas os limites? Ou aquele que além dos limites, vê também as possibilidades? Onde tem estado o teu foco? No lamento que as rosas têm espinhos? Ou no sorriso por saber que os espinhos têm rosas? E por onde começa o caminho da sabedoria? Segundo muitos filósofos e os grandes santos, o começo da sabedoria é o silêncio. E para ver o mundo como ele realmente é, você precisa parar de ver somente a si mesmo. Para hoje, permita-se aprender algo novo. Faça o que precisa ser feito e faça-o com inteligência. No dizer de um construtor de casas, faça a sua construção com alicerce firme, e assim não precisará viver com medo. Um abraço a todos.